Olá, você que me segue aqui no Regina Raco TV, é sempre um prazer voltar. Hoje eu vou falar sobre saúde, porque sem ela estamos fritos. E esse período é um período especialmente complicado, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas, por exemplo, você já tomou a sua vacina anti-gripe? Hoje eu tomei, viu? Há mais de 14 anos que eu tomo essa vacina, eu nunca mais tive gripe nem resfriado, já falei isso. Tô me repetindo, mas porque é importante. Então, se você passou aí dos 40, 45 anos, principalmente, não deixa de tomar a vacina não, ela é importante. Mas igualmente importante é você ter em casa algo que vai lhe ajudar. E eu tenho algo que vocês não vão poder passar sem. É a pimenta biquinho, essa aqui. A pimenta biquinho, ela é rica em capsaicina, que é um anti-inflamatório natural potente. E ele vai auxiliar a diminuir as inflamações. Nós temos inflamações. Elas não dão sinais. Elas só vão dar sinais na hora que virar uma doença. Então, combata a inflamação do corpo com a pimenta biquinho. É anti-inflamatória. É excelente. Excelente para a pele. Excelente para o intestino. Ela não arde. Então, você que odeia pimenta vai adorar a biquinho, porque ela não arde. Tenha em casa. Na sua cozinha, você não pode passar sem. Principalmente nesse período que nós estamos em alta aí com as infecções respiratórias. A vacina e a biquinho. Biquinho, se você não encontrar assim, in natura, é sem natura. Se você não encontrar, você pode encontrar ela em conserva. As propriedades da biquinho in natura e em conserva é a mesma. São as mesmas. Portanto, podem usar tranquilamente. Tá bom? A biquinho. Aí, olha bem. Você encontra em feiras, supermercados. Agora, se você mora num local que você não acha de forma nenhuma biquinho, e quiser adquirir, eu vou deixar um link aqui. Esse link, eu tenho botado links em vários vídeos meus. Eles têm por objetivo ajudar aquela pessoa que está num local do Brasil que não tem alcance para aquele produto que eu estou falando. Normalmente, vocês acham. Duvido muito que vai ter alguém que não vai achar. Mas, se não achar, entra aqui no link. Amazon vai mandar para vocês rapidamente. Em poucos dias, vocês vão estar com a biquinho na sua cozinha. Porque não dá para passar sem. E vocês vão se habituar. E ela é gostosa. Tem um sabor delicioso. Se você acompanha os meus mini vídeos de alimentação, receitas da Regina, estão aqui nos shorts. Vocês vão ver que eu coloquei uma receita de creme especial de alho. Em que eu fiz, nesse creme que eu fiz, eu coloquei cinco pimentas biquinho. Tomate, alho e biquinho. Olha lá. Eu estou ensinando, inclusive, como faz. Fica uma delícia. O creme gostoso. Para colocar num assado. Para colocar no pão, na torrada, no biscoito. Vocês vão amar. Tá? O vídeo é sobre saúde. E eu acabei falando de alimentação. Porque tem tudo a ver, viu? Saúde e alimentação. Não passe sem a biquinho. Se de tudo não achar na sua cidade, entra no link. E eu volto de repente. analogamente. Até logo. E eu vou tirar para o charities. E eu vou tirar para o prideinho. E eu vou tirar para as falhas de facilitação.